O motor 2 já não mais escolha, viu, Sandro? Ah, eu não acho. O motor 2 já não mais escolha. Se você não tiver motor 2, você pode até vencer agora, mas no futuro você está comprometido. A gente brinca sempre, né, que se você fazer uma analogia, essas empresas tradicionais são dinossauro, o dinossauro quando sai do lugar e pega a tração, ninguém segura. Verdade. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 10 livros de negócios, e os protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast. Salibão, edição de um ano. Comemorativa. Passou rápido, né, Sandro? Passou muito rápido. Incrível, né? A gente nem imaginava, né? Quando a gente começou o projeto, a gente nem imaginava. Mas a gente continua firme e forte aqui na nossa jornada e, resumindo, fazer uma edição especial com a participação de toda a nossa audiência, quem nos acompanha. Nós recebemos mais de 30 perguntas. Salibão, vamos responder todas. Isso aí. Vamos tentar, né, Sandro? Vamos responder. Antes de a gente começar com a resposta das perguntas, a gente gosta sempre de deixar claro aqui um pedido e uma sugestão. O nosso pedido é que você já faz parte do... Já assina aqui, já nos segue no YouTube, no Spotify? Então vai lá. Nos siga para receber em primeira mão as notificações dos programas. Se você gostou do programa, dá o seu like, porque, desta forma, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e expande cada vez mais essa mensagem. E a sugestão que a gente sempre faz é essa. Faz seu comentário. Se você gostou, tem alguma pergunta, a gente responde em outro programa. Tem alguma sugestão de algum tema para a gente explorar? Manda bala. Faz seu comentário aí, que nós sempre analisamos todos os comentários de toda a nossa audiência. Ok? Vamos nas perguntas, Salibão? Hoje eu estou aqui preparado. E é curioso, Salibão, que muitas das perguntas elas se relacionam aos programas que a gente já elaborou. Então a gente vai responder já fazendo até menção aos programas. A gente recebeu duas aqui, muito interessantes, sobre Ambev. A primeira, na realidade, é uma questão que veio, inclusive, no meu próprio perfil. Lembre-se, o Gereissat, o CEO da Ambev, ele comenta que Ambev não é mais uma empresa de bebidas, é uma plataforma de marcas. E aí, Salibão, algumas pessoas fizeram esse questionamento, mas plataforma de marcas já existe muitas há muito tempo, como a Unilever, o Omo, que bom, que a Unilever é uma grande, Dove, né? Ou a própria Nestlé, são plataformas de marcas. E aí vem essa questão, qual que é a diferença de plataformas de marcas e plataforma de negócios? Vamos lá. A plataforma de marcas, ela é uma estrutura onde a empresa gerencia diversas marcas em seu portfólio. Essas marcas têm alguma sinergia, mas são administradas de forma autônoma, aproveitando sinergias operacionais ou de vendas. Plataforma de negócios, ela é um conceito que vai além. A plataforma de negócios pressupõe você desenvolver uma estrutura, considerando todo o seu ecossistema, e estruturar novos fluxos de receita, novos modelos de negócio a partir do entendimento das demandas dos agentes desse ecossistema e suas capacidades centrais. Por que a Ambev está se constituindo como uma plataforma de negócios? Como nós colocamos lá no programa, de novo eu convido você a assistir o programa, se você pegar as bebidas, como o carro-chefe, o motor 1 da organização, a indústria, ela tem hoje orbitando a indústria alguns satélites como o Zé Delivery. É um outro negócio, é um negócio delivery. Não é uma outra marca apenas, é um outro negócio. O Marketplace, a BIS, é outro negócio, é um Marketplace. O BIS Bank, é um banco. Percebe a diferença? Quer dizer, é uma plataforma de marcas que basicamente gerencia as suas marcas no seu portfólio. Uma plataforma de negócios desenvolve negócios no seu ecossistema gerando outros fluxos de receita. Essa é uma diferença substantiva, né, Sabebe? É bem diferente, né, Sabebe? Com certeza. E lembrando que a Ambev teve que trabalhar muito na transformação cultural, na sua evolução cultural para poder fazer isso. Exatamente. Porque fica muito difícil você conseguir fazer, se transformar em uma plataforma, e se você veio lá de trás e tem aquela cultura, aquela cultura mais antiga, que não está alinhada com os valores de hoje, né? Fica muito complicado, né, Sandrão? Exato. Eles trabalharam, sofrendo muito, né? É aí que eu quero fazer a pergunta para você. A Letícia Reis, a Libão, mandou uma pergunta para a gente aqui que eu queria que você explorasse. Como a Ambev teve a sacada de não ser mais uma empresa de bebidas, mas sim uma plataforma? Olha, Sandrão, acho que a gente ajudou um pouco nessa história também, né? Principalmente, quando a gente esteve lá em 2018, né, e viu que eles haviam perdido 150 bilhões de dólares de valuation e estavam literalmente sem direção, né, Sandrão? Para onde ir, porque eles sempre tiveram aquela estratégia baseada no Michael Porter, né? Que você vai lá e compra o mercado, né? Para você se cercar de barreiras de entrada, né? E aí, não estava mais. A tecnologia ajudou as artesanais a entrar, né? Você mata uma para esse outro, não tem jeito, né? E não estava naquele velho modelo mesmo, né? Não tinha entrado na sua transformação digital, né? E depois eles... De novo, o primeiro passo é trabalhar na cultura. Não adianta ir para a transformação digital sem você trabalhar na cultura. Fizeram isso, tu e eu, com uns 3, 4 anos, né? Depois eles estavam prontos para esse próximo passo, né? Perfeito. Para poder entrar em novos negócios, ter novas fontes de receita, não só vendendo os seus próprios produtos, mas produtos dos outros, agora. Dos outros, né? Eles têm acesso a mais de um milhão de pontos de venda pelo Brasil, que a maioria das empresas não tem, né, Sandro? Não há dúvidas, Salibão. E aí, como o Salib comentou, o processo inicial foi sobretudo orientado a uma transformação na cultura organizacional da empresa, no seu conjunto de crenças. E aí, vem um olhar, né? Você pegar a evolução da Ambev, né, Salibão, como a gente colocou no programa, ela dominou todo, todo, todo o segmento de bebida, de cerveja. Tem a Heineken como competidora, mas ela é uma gigante. Fica muito difícil hoje ela crescer só no core business. A partir do entendimento que é muito difícil eu crescer apenas no meu core business, eu entendo o meu ecossistema e vejo que tem outras capacidades, como a minha capilaridade, a minha logística, a minha base de clientes, a meu exército de vendedores e esses outros agentes, né? Olhando os agentes do mercado, como os pontos de venda, como o cliente final, tem demandas. O cliente final por uma cerveja gelada na hora e no local que ele estiver, os lojistas de outros produtos que não sejam a bebida. Então, ao entender essa lógica, ela fala, peraí, eu tenho como capturar mais valor do meu ecossistema. Eu vou migrar meu negócio para uma plataforma de negócio. Mas, como o Salib disse, não é só uma estratégia. A estratégia não resolve todos os problemas. A visão não resolve todos os problemas. Eu tenho que ter uma mudança na cultura organizacional. Exatamente. E também você, como a gente fala no nosso livro, nós destacamos os vários modelos do negócio que nós apresentamos, modelos de motor 2, a capacidade, né? Você tem que olhar e ver que tipo de capacidade você tem. Não adianta simplesmente você querer virar uma plataforma, você não tem capacidade para isso, né, Sandrão? Muito interessante. E claramente o exemplo do Nabev que está no livro, inclusive, né, que a gente explora bastante é esse, né, Salibão? Mais de um milhão de pontos de venda, exército de vendedores, capacidade logística, né, conhecimento do varejo, aí é onde eu ancora esse negócio. Falando em empresas tradicionais, um dos programas que nós temos é o do Nubank. Foi um dos primeiros que nós fizemos, né? Antes do Nubank ser a maior fintech do mundo. Hoje é a maior fintech do mundo. Impregível, né, Salibão? E a Letícia também manda uma questão aqui interessante, eu quero saber sua opinião, Salibão. Isso é difícil, hein? É possível os bancos tradicionais darem a volta por cima e competirem com o Nubank, Salibão? Ó, Sandrão, estão tentando, né? E, por outro lado, eles continuam ganhando bilhões, né? Sim, não dá para menoresar. Os resultados dos bancos ainda são muito grandes, né, Sandrão? É bem diferente das outras áreas, né, que realmente se perderam pela aparição dessas novas empresas digitais e os bancos conseguiram, eles têm uma massa muito forte. Agora, eu acho que eles estão cientes, né, de que ficar desse jeito não vai dar mais, né? A gente nota isso, né? Eu sou cliente de um banco tradicional e a gente percebe o movimento. Não é tão rápido quanto a gente gostaria, mas a gente vê esse movimento, a gente vê, por exemplo, o Banco Itaú, você vê que já está bem avançado, né? A pessoa não fica parada, a gente não pode subestimar esses gigantes de forma alguma, Salibão. Muito bem colocado. A gente brinca sempre, né, que se você fazer uma analogia, essas empresas tradicionais são dinossauro, o dinossauro quando sai do lugar e pega a atração, ninguém segura. Verdade. Então, eu não menosprezaria essas instituições até pelo que elas representam, são instituições vencedoras, mas é o que a gente sempre fala, a maior armadilha do sucesso é o sucesso. Elas demoraram um pouco para entender essas ameaças, inegavelmente deixaram o Nubank crescer num porte que a gente não imaginava e agora elas vão ter que correr em busca da recuperação desse negócio. Aí nós temos um conjunto de perguntas, Salibão, sobre cultura organizacional. Tem duas aqui boas, eu vou tocar uma e você toca a outra. A Luísa, ou melhor, perdão, a Luzia Gomes manda a seguinte questão, mandou, como disseminar a cultura em uma empresa que tem a operação toda descentralizada, né? O que é muito comum, não é, Salibão? Hoje em dia, com a virtualização, exatamente. Cada vez mais. Cada vez mais. Não adianta nada ter todas essas facilidades digitais e estar tudo no trabalho no mesmo lugar, né? Não é? E assim, as estruturas, inclusive, mais líquidas, né? menos demandantes de ativos fixos, né? Ou físicos. Fica melhor. Veja, Luzia, o que a gente entende é o seguinte, o desafio das estruturas descentralizadas, ele é maior na medida em que a sua cultura não está fortalecida, o seu conjunto de crenças não está claro para todos. Então, a solução parte para o entendimento claro de construir uma cultura, uma visão unificadora dessa cultura, evidenciando qual é o conjunto de crenças e valores da organização, percebe? Quais são os elementos dessa cultura? Qual é a nossa visão? Quais são nossas crenças? Quais são nossos pressupostos básicos? Nossas normas? Nossos valores? A partir do momento que esse conjunto de informações está claro, se transforma uma mensagem poderosa, você constrói essa narrativa e aí você estrutura rituais e processos para que essa visão seja disseminada para toda a organização. Isso tem que se traduzir num plano de ações, onde você desenvolve ações propositivas em que fortalece os comportamentos organizacionais que contribuem para a cultura desejada, elimina aqueles indesejados, enfraquece os indesejados e traz novos comportamentos necessários para a visão construída. Onde fica mais complicado é quando essa estrutura não está desenhada, né, Salibão? Porque se as pessoas não entendem exatamente esse conjunto de crenças e valores, aí a estrutura descentralizada ela é um impeditivo maior de ter a visão unificadora, né? Aí é o risco da pulverização excessiva, né? É verdade, Sandrão. E a gente tem visto nesses últimos anos a discussão da cultura. Era uma coisa que ela ficou perdida dentro da transformação digital, né? Ninguém falava sobre cultura. Está todo mundo agora falando, né, Sandrão? Nós somos os primeiros aí com o novo Código da Cultura, né? Começamos a falar isso em 2018, que o gargalo da transformação digital não era a tecnologia, assim, as pessoas, né? E a questão do propósito, né? Que é uma coisa que já vem de lá de trás. Então, eu acho que as empresas hoje que estão realmente tendo muito sucesso são as empresas que fazem a união da cultura, do propósito, da estratégia, né? Sabe exatamente os três andando juntos, né, Sandrão? Você não pode largar um dos três. Você larga um dos três, já era, né, Sandrão? Propósito, as minhas crenças, onde eu vou chegar, quais os meus valores, qual a minha visão de mundo, a cultura, como eu organizo esse conjunto de crenças e a estratégia, como eu executo isso. Exatamente. Aliás, nós temos um podcast só sobre cultura, também vai lá, que a gente explorou muito essa temática. E aí, Salibão, ó, o Fernando Pires faz uma pergunta muito legal, né? Ele cita a fusão fracassada entre Time Warner e America Online, né? Só pra quem não se recorda desse passado, o AOL, o America Online, era o maior, uma das maiores empresas do planeta, foi a primeira, uma das pioneiras no ambiente digital e ela foi adquirida pela Time Warner numa transação bilionária, a empresa de mídia. E o que ele pergunta é, interessante essa pergunta, Salibão, foi a cultura que pegou também pra essa fracassada fusão, pois parecia um negócio fabuloso que fazia todo sentido. No papel, tudo faz muito sentido, né? Muito sentido, né? No papel, tudo faz muito sentido, né? Eu já vi aquisições, né? Passei nos últimos anos vendo uma aquisição de uma empresa americana por uma brasileira, falou, faz todo sentido, né? Nossa, as sinergias estão claras. As sinergias estão claras, né? Absorver, só que não é exatamente assim que funciona, né? Eu acho que naquele momento, eu acho que vale destacar o nosso episódio das 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 aquisições, né? Sim, os episódios da Cisco de como realizar fusões e aquisições e o playbook. É, exatamente, né? Então, acho que tem muito disso. Primeiro que foi eles... A Time Warner, né? Eles agiram muito rápido. A internet estava começando ainda, né? Eles não queriam perder espaço. Não estava consolidado. Então, é aquela coisa, né? Não é o primeiro que faz, é o primeiro que aprende. E ela não aprendeu nada, porque a única coisa que a AOL tinha, AOL, né? Era a própria internet em si. Eles não tinham conteúdo, tudo bem, era o conteúdo deles, mas não é longe de ser uma empresa estabelecida. E a segunda é aquilo que a gente fala, né? Empresa grande, grande, raramente dá certo, né? Dois gigantes. Como é que você vai integrar tanta coisa ao mesmo tempo? A gente viu casos terríveis, né? Como HP com a Compa, né? E tantas outras. As empresas de telecomunicações, cara, né? É muito complicado. Pode até uma ou outra dar certo, né? Sim, tem toda a regra. Mas não dá, entendeu? Esquilhão. Como diz o John Chambers, né? Aquisição Big to Small e parceria Big to Big, né? Muito bom. Big to Big, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Olhando pra trás, foi um dos maiores desastres de destruição de valor que eu já vi na história da administração, né? Rápido. E geralmente volta sempre no mesmo problema, né? Na cultura. Inclusive, a gente até comentou muito isso nos nossos conteúdos. A nossa volta é que deveria haver. Da mesma forma que tem uma due diligence financeira pra M&A, né? Pra fusão em acção, devia ter uma due diligence de cultura. Evitaria muito desses problemas, né? Salibão. E aí tem uma outra pergunta sobre cultura também do Mauro Ferro e ele também puxa o capítulo, o episódio que nós gravamos sobre a Boeing, né? E ele comenta o seguinte. Olha que interessante essa pergunta do Mauro. O conflito de cultura da Boeing que ocasionou a derrocada da Boeing depois se você não assistiu assista lá que é muito bom esse episódio. Não foi o mesmo que ocorreu quando da saída do Jobs pela primeira vez quando John Schooley assumiu como presidente? No livro A Cabeça de Jobs é uma fala onde ele comenta que Schooley havia prostituído a Apple com foco somente em lucros em detrimento da diretriz de excelência. É inegável que pode ser. Quer dizer, no caso da Boeing nós mostramos claramente como a mudança do CEO causou um efeito importante pro negócio já que a nova gestão veio focada em objetivos de curto prazo. enquanto a cultura da organização era de excelência em longo prazo isso causou um preço alto. Na Apple não é muito diferente depois que o Jobs saiu a inventividade da Apple se foi. E veja o líder de uma organização é o principal guardião da cultura de um negócio. Então se há uma mudança dessa principal liderança é inegável que se ele não estiver integrado à cultura atual ele traz consigo um novo conjunto de crenças que pode ter um efeito vai haver um efeito na cultura do negócio pode ser positivo ou negativo. Salibão, você interagiu com o Skuley. É, eu trouxe o... O que é que eu não trouxe, né, Sandro? É, mas o Skuley é legal, cara. Ele era famosésimo com o cara da Pepsi, né? É, ele foi. Ele fez um trabalho muito grande. Eu acho que teve dois, né? Eu participei um pouco dessa história da época com o Maquina, né? A gente tem duas observações. A primeira... A primeira é muito difícil numa empresa de tecnologia você trazer alguém de fora desse ramo. Ele não sabia absolutamente nada de tecnologia. Eu tava trabalhando com bebida, né? Varejo. Açúcar e água, né? Que ele chamava, né? Muito boa a sua colocação. É verdade. É muito difícil. Eu acho que tem algumas áreas que você consegue trazer que nem o... Que nem o Lou Gertner conseguiu. Veio de uma empresa de coisa. É, mas é muito raro isso acontecer, né? Eu acho que se você não entende esse mundo da tecnologia é porque a dinâmica é diferente das empresas de consumo. De consumo. A segunda, acho que o grande problema aconteceram alguns problemas, né? E um dos grandes a própria falta de experiência do Steve Jobs. A empresa cresceu mais do que ele. É, inegavelmente ele não tava... A empresa cresceu mais do que ele, né? Ele era um... Ele foi um... Pra você ter uma ideia ele entrou na sala do Reed McKinnon com 20 anos de idade e descalça, né? Pôr o pé na mesa dele. Quer dizer, é um cara assim genial, um cara inteligentíssimo mas ninguém conseguiu domar o cara, entendeu? O próprio Steve Jobs tava querendo alguém pra domá-lo um pouco, né? Mas ele era muito difícil, né? Naquela época tanto que ele saiu quase quebra a empresa ele volta com outra pegada, né? Ele volta bem diferente, né, Sandrão? Então, aí a maturidade, né? Você ser sábio nas coisas isso impacta bastante, né, Sandrão? Mas é muito raro ter alguém de fora que entra num mercado desse e o Steve Scully coitado, ele se perdeu eu perguntei pra ele eu falei Steve, como é que foi? John, né? John Scully como é que foi mandar o Steve Jobs embora? Eu falei mas não fui eu o conselho que me pressionou e tal, né? Não, também, Salibão o que você acha de substituir o Steve Jobs? Pois é Eu tentei falar pro Steve Jobs que não era eu que era o conselho que tava me pressionando e o conselho era um conselho parrudo, né? Mas aí se você for ver bem os movimentos de produto do John Scully mostrava claramente que ele tava meio fora, né? Ele trouxe produtos aquele Palms Palms, não sei o que Palms, alguma coisa assim deu tudo errado, né, Sandrão? Então, aí o Steve Jobs tinha aquela visão mais forte Agora, o Steve Jobs era muito difícil nessa dúvida Era muito complicado, né? Quem quiser entender o que tá por trás da mente do Jobs recomendamos assistir ouvir o nosso podcast sobre Jobs, né? Com muito trabalhar em cima da visão de Regis McKinnon do seu mentor E aí, olha que interessante o Negri também mandou uma pergunta pra gente Isso é boa, Salibão Sobre cultura Do ponto de vista individual Quais fatores culturais da empresa podem ser maléficos à organização? Comportamentos, né? Comportamentos Você criar um ambiente Hoje você criar um ambiente que nem você criava nos anos 80 de ultracompetição entre os colaboradores pra ver quem vai atingir a maior meta mais rápido, né? Isso aí é muito difícil Hoje as empresas entendem que você sim tem que atingir metas não só individuais Mas tem que ter uma coisa que engloba a equipe Ou seja, se a equipe não for bem o cara não pode só ele ir bem E a outra questão é ter uma visão de longo prazo também, né, Sandro? Porque o longo prazo na verdade quando você fala longo prazo é 4 anos 5 anos hoje, né? Antigamente 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 É não O longo prazo hoje é muito mais curto do que 4, 5 anos Não era 10 anos Era 10 anos Mas hoje você tá falando em meses, né? Você viu várias empresas como o iFood que revisa o seu plano estratégico cada 6 meses Cada 6 meses Cada poucos meses Então é complicado Mas comportamento principalmente Às vezes eu lá na HCM já cometi alguns erros de contratar gente pelo currículo e não pelo comportamento pelo fit cultural Isso é terrível, né? É, Salibão Geralmente acaba caindo naquela coisa de greed de famigerado pelo dinheiro Entendeu? Dinheiro Curto prazo De não construir algo realmente impressionante Legado versus É a agenda do curto prazo do executivo versus o legado da companhia tem um trade-off E você sabe que um você tá comentando aí tá tendo um insight que a gente fala muito também Tem um efeito deletério que é o tal do walk the talk É aquela história da cultura que tá escrito nas paredes ou nos nos materiais de divulgação da empresa que não é vivenciada pelos colaboradores Esse é um efeito deletério pra cultura organizacional na medida em que ele destrói valor ao invés de construir valor Por quê? Ele cria uma paranoia na companhia na organização Porque assim o cliente é o rei tá aqui ó tá escrito nós acreditamos nisso na primeira oportunidade que existe um líder qualquer dá uma trauletada no cliente O cliente é rei ou não Os colaboradores as pessoas são o ativo mais importante desse negócio Aí você vê lá o líder destratando um colaborador Então a questão da cultura é delicada É delicada não é um treco tão fácil Então o que a gente tem que pensar com perspectiva Os valores devem ser vivenciados por todos E o efeito negativo muitas vezes acontece nessa distensão entre por exemplo eu falar que eu estou orientado à longevidade e tomar atitudes práticas orientadas ao curto prazo Lembre-se a cultura se traduz em comportamentos organizacionais Ela é mais tangível a despeito de ser intangível Ela é mais tangível do que a gente imagina Porque ela se traduz nos comportamentos Comportamentos negativos destroem valor Beleza? E aqui tem mais uma de cultura muito boa E eu vou lembrar de você aqui Agora mesmo eu estou lembrando O Ricardo Santos mandou uma questão Ele falou o seguinte Como a implantação de uma nova cultura influencia no orçamento empresarial Eu não sei se você lembra quando a gente estava escrevendo o Código da Cultura você insistiu que a gente teria que ter uma parte falando só sobre a relação da cultura com o budget Exatamente Porque no final do dia o orçamento empresarial ele tem uma função técnica ele organiza os recursos da companhia me gera previsibilidade uma visão de alocação de recursos mas ele também tem um efeito simbólico né Salibão ele vai ser dirigido também de acordo com a cultura do negócio por exemplo se eu tenho uma cultura de inovação eu tenho que ter espaço no meu orçamento pra inovação e aí o Salibão veio com uma não sei se você lembra Salibão que é o seguinte a forma que as empresas gastam dinheiro representa muito do seu comportamento das suas crenças então quando eu vou pro orçamento é a forma que ela faz seus investimentos né interessante Andrão sim é necessário ter orçamentos pra algumas coisas mas é menos que as pessoas imaginam né é menos que as pessoas porque no final das contas né no final do dia a cultura tem a ver com a pessoa que os valores das pessoas que estão lá como é que elas vêm né a gente viu várias empresas aí que eram famigeradas né pros seus profissionais de família por bônus de qualquer jeito tudo a qualquer custo resultado a qualquer custo a gente viu aonde deu isso aí né Sandrão não há dúvida e você tem que fazer alguns movimentos né você pega a Nambé eles contrataram criaram um cargo né pra Mariana Holanda de diretora de saúde mental né pra ajudar as pessoas a não terem medo mais de errar então acho que sim você tem que ter algumas coisas que nem você falou tem que ter um espaço pra inovação e criar o espaço encorajar o espaço né e o líder ser o exemplo desse espaço é do que você não do que você não 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 você criar esse espaço e ninguém ir lá né aí não adianta nada e ter flexibilidade como você colocou a grande lógica Ricardo que a gente percebe é que o contexto de concepção e execução do orçamento mudou demais nos últimos anos no passado ela era uma um documento pétreo né é mais fácil mudar uma mudar a constituição do que mudar o budget o orçamento hoje a gente já vê que não é assim você tem que ter flexibilidade o Salibão comentou né o iFood fazia quatro ciclos por ano diminuiu pra três e agora ele tá em dois mas quer chegar a um o iFood por exemplo na sua planejamento estratégico e também o plano orçamentário ele faz duas revisões no ano isso era impossível no passado né Salibão eu tinha planejamento de cinco anos então a peça orçamentária o orçamento ele é constituído dessa forma mas se a cultura não suportar isso se não tiver uma cultura mais flexível adaptável que entende que é necessária essa adaptabilidade não adianta você ter um orçamento ele vai continuar sendo um documento pétreo que não muda e com todos os efeitos que podem ser gerados no mundo em transformação e se você quer saber do resultado financeiro em transformação cultural veja o caso da Microsoft que saiu em sete oito anos e um valuation de duzentos e oitenta bilhões de dólares pra três trilhões né Salibão três trilhões tudo na cultura temos um programa sobre Satya Nadella que se você não assistiu você não pode perder onde a gente conta essa história tem um programa pra tudo aqui você lembra? falando em programa pra tudo nós temos agora o nosso vamos agora num conjunto de perguntas sobre Motor 2 uma das nossas prediletas né primeiro aqui recém lançado o livro recém lançado o livro duas coisas sobre o Motor 2 então você tem programas sobre o Motor 2 vários aqui na nossa plataforma falando sobre plataforma de negócio sobre o Motor 2 temos o livro e se você desejar em outubro nós teremos o nosso workshop inovação de ruptura na prática onde durante dois dias eu e o Salibão somos mentores da turma não só pra mostrar como faz o Motor 2 mas pra fazer junto temos lá o Paulo Campos pra ajudar a gente nas dinâmicas convidados especial especiais o Bruno Stefani que foi Head de Inovação da Ambev primeiro né primeiro Head o LG que foi CEO da Cortes agora ele é Head de Inovação da CIMED nosso amigo Jaime Dias Head da MSD Saúde Animal a gente traz casos concretos então se você desejar tá aqui o QR Code pra estar com a gente em outubro nós estamos nessa quem participou adorou aliás quem manda uma pergunta agora é é um grande empreendedor da comunidade o Flávio Darós ele teve no primeiro workshop de inovação ele falou o seguinte quais desafios e cuidados uma empresa deve tomar pra construir seu Motor 2 Salibão de novo né a cultura a cultura muito bom muito bom porque você vai as empresas que tem aquela cultura engessada do passado elas são espetaculares no Motor 1 mas nunca conseguiram nunca conseguiram fazer a transição agora já viram que é fundamental então primeiro lugar trabalha na cultura não adianta você montar o Motor 2 com a cultura errada você vai construir outro Motor 1 lá dentro né Sandrão outro Motor 1 então essa é uma das questões em segundo lugar pessoas diferentes né Sandrão não adianta você colocar o mesmo time do Motor 1 pra Motor 2 pessoas sem visão de longo prazo com pouca visão da tecnologia né você tem que botar uma moçada craque em tecnologia pra entender novas possibilidades né Sandrão e Salibão agora vamos pegar carona então o Carlos Trindade pergunta com o mesmo time é possível focar no Motor 2 sem perder a mão do Motor 1 olha Sandrão é difícil mas é possível quando você é muito pequenininho se você for grande não você for pequeno por exemplo eu dou um exemplo na NHCM né quando a NHCM era pequena ela tá aí há quase 40 anos fazendo 4 décadas Sandrão olha aí a empresa que eu fundei tá fazendo 4 décadas e aí tava voando voando é eu era o Motor 2 20% do ano você estabelecia isso claramente eu era disciplinado olha lá disciplinado eu ficava eu ficava dois meses só pesquisando só pesquisando viajando pelo mundo falando pra tentar entender e depois eu voltava e eu virava eu trazia tudo que eu aprendi tudo que eu fiz no Motor 1 no Motor 2 e trazia pro Motor 1 e era mais fácil mas uma empresa grande né uma empresa que vai crescendo você tem que projetar pessoas diferentes né com uma visão de design uma visão de tecnologia né não adianta colocar a mesma turma lá que não tem visão de tecnologia colocar no Motor 2 não vai acontecer nada né Sandrão mas olha como sua experiência nos traz algumas referências boas que a gente inclusive comenta no nosso livro Carlos não é o ideal como o Salibão colocou o ideal é você ter e gostamos muito até no livro a gente comenta isso de células orientadas a projetos né então o ideal é você ter um Motor 2 com uma célula dedicada a esse projeto gostamos muito de usar métodos ágeis pra gerenciar esses projetos com mandato com recursos pra fazer acontecer o jet ski do iFood é um bom exemplo agora você fala puxa mas não é possível eu não vou fazer aí entra a referência do Salibão é perfeita você pode fazer desde que você tenha uma governança clara disciplinada com papéis e responsabilidades bem desenhados rituais de acompanhamento indicadores de desempenho porque aí você se certifica que aquele processo está sendo encaminhado você falou uma preciosidade Salibão as empresas tradicionais são craques em tocar o Motor 1 então se você usar o mesmo método de gestão que você tem pra tocar o Motor 1 no Motor 2 pra gerenciar o Motor 2 não vai dar certo vai construir outro Motor 1 vai construir outro Motor 1 e mais o primeiro pepino que dá no 1 eu saboto o sistema deixa lá deixa esses negócios de inovação aí vamos ver o que acontece o cara do Motor 1 ele tem que entregar resultado resultado a curto prazo a turma do Motor 2 tem que ver resultado de longo prazo então como é que o cara vai pensar o mesmo cara vai pensar em longo prazo e curto prazo alguma hora vai dar choque por isso que só se tiver uma disciplina clara maturidade na gestão pra acontecer isso é possível? é mas o que a gente recomenda é que você tenha um regime dedicado a isso Salibão quem mandou a pergunta também foi o nosso amigo Nelson Neto lá da Petrobras um craque faz uma história maravilhosa participamos o Nelson atua do RH da Petrobras ele fez justamente essa pergunta como uma área de RH pode implantar o Motor 2 de inovação em sua gestão Nelson da mesma forma que com o cliente externo você só vai substituir ao invés do cliente externo ou cliente interno o que eu quero dizer com isso? os nossos estudos mostram claramente que a essência pra você construir o Motor 2 de crescimento é o encontro entre capacidades centrais da organização com demandas não atendidas ou atendidas de forma inferior que você encontra no mercado é desse encontro das capacidades da organização com demandas não atendidas que emerge a oportunidade de construir novas soluções lembrando que capacidades são competências ativos tecnologias recursos que você tem então só substitui ao invés de ser demandas do mercado demandas do cliente interno e de repente você vai encontrar é interessante você lembra que eu estava conversando um dia desses com uma executiva uma líder de uma área de suporte ela é líder da área de sucesso do cliente de uma empresa de serviço grande e ela se você pegar essas áreas de suporte como o RH né Nelson via de regra são áreas de custo concordo qual a provocação que a gente faz que tal você enxergar a sua área como um centro de receita não um centro de custo será que existe ainda mais num contexto como o seu hiper complexo repleto de interações será que existe a possibilidade de você desenvolver novos modelos negócios para atender o público interno que tem até potencial de ser um produto para fora eu vou dar um exemplo a Dupont né ela desenvolveu uma expertise tão grande tão grande em segurança para seus colaboradores que transformou isso no motor 2 transformou numa consultoria que nem mais é da Dupont hoje uma consultoria especializada em segurança então procure analisar as demandas desse cliente interno e ver como suas capacidades fazem a diferença dá para rolar e aí para finalizar do motor 2 a gente vai para inovação Salibão aqui ele assinou como jornal do crescimento comentou que ele está lendo o nosso livro motor 2 e ele perguntou existem exemplos de motor 2 no horizonte 2 e 3 de inovação esse é um conceito da McKinsey que nós usamos também são os horizontes distantes do core business eu vou para adjacências o H2 6 a 24 meses inovações que vão gerar resultados de 6 a 24 meses o H3 acima de 24 meses a inovação mais ruptura ele pergunta vocês conhecem exemplos de motor 2 no H2 H3 no serviço público eu não me recordo acho que aqui nós temos uma boa oportunidade você sabe Salibão eu estava em um evento em uma cidade no Rio de Janeiro um evento grande foi o prefeito presidente da câmera e foi legal o prefeito jovem ficou assistindo todo o conteúdo e no final ele veio me procurar ele falou cara eu entendi esse negócio de motor 1 e motor 2 o motor 1 é tudo aquilo que eu faço para os meus 4 anos de mandato o motor 2 é tudo que eu preparo para os meus para a minha reeleição para os meus 8 anos se eu começar a administrar a prefeitura com essa perspectiva eu vou ter coisas que eu vou entregar agora para o cidadão e coisas que eu vou controlar que demandam investimento para eu criar valor lá na frente eu falei pô pode ser uma perspectiva não é exatamente a nossa tese mas pode ser uma perspectiva imagino que aí tem uma oportunidade com certeza olha quem quiser saber um pouco do serviço público um case que eu conheço bem é a cidade balneário do Camboriú balneário Camboriú o prefeito lá nossa senhora que lá está construindo o futuro está resolvendo as questões do dia a dia da cidade mas construindo o futuro de uma maneira que eu nunca vi todo dia eu dividi de Florianópolis para Camboriú para Balneário parecia do mais juro por Deus tem uma visão clara tudo começa na visão acho que o grande desafio do serviço público é o mandato de quatro anos de novo eu tenho que compatibilizar uma visão de curto prazo com a de longo porque se eu ficar só olhando essa perspectiva de curto prazo não sai é possível se a pessoa que está trabalhando nisso mostra ele consegue ser reeleito e consegue dar continuidade foi o que aconteceu galgar outras posições foi o que aconteceu com o prefeito de Balneário muito bom vamos para a inovação tem aqui uma par de perguntas sobre inovação eu vou tocar primeiro aqui que é o seguinte pergunta boa do Ricardo Vip por que que o mundo busca ansiosamente por inovação se a maioria não sabe fazer bem se a maioria não faz o básico bem feito duas perspectivas na provocação do Ricardo o primeiro ele está coberto de razão não dá para construir o motor 2 ou inovação se você não tiver um motor 1 que seja um brinco correto exatamente essa é a primeira dimensão então a sua provocação faz sentido Ricardo não dá para pensar um novo se no meu negócio essencial eu estou com lacunas agora por que se busca tanto a inovação Ricardo o que nós observamos é que esse mundo de transformações abruptas e velozes a empresa que fica parada ela não fica mais parada ela fica para trás porque novos entrantes novos competidores novas soluções acabam gerando outras perspectivas para atender as demandas do cliente que podem fazer com que essa empresa fique na obsolescência então a inovação hoje é um imperativo não por um modismo mas por uma necessidade de negócios com certeza mas é uma coisa delicada imagina você inovar se você não tem um negócio você não consegue fazer é necessário uma disciplina muito grande para fazer com que o motor 1 aconteça para que você possa passar porque senão vira uma bagunça enorme nós sempre falamos Ricardo nós estamos falando desde 2016 18 é quando a gente lançou o gestão do amanhã o segredo segredo não mas a solução passa pelo equilíbrio desses dois vetores manutenção do motor 1 excelência operacional no motor 1 gestão adequada dos recursos maximizar o máximo eficiência operacional no talo ao mesmo tempo que você abre um espaço para pensar o 2 equilíbrio não é mais a era do ou é a era do e eu tenho que equilibrar o foco no presente com a visão de futuro equilíbrio e aí Marcelo de Múzio olha que pergunta boa tecnologia craque na área de franchise craque na área de franchise temista também da melhor qualidade pois é olha a pergunta do Marcelo Salibão tecnologia é a única base para inovar e desculpitar um novo conceito e modelo de negócios o que a gente percebe é que a tecnologia é onipresente né Salibão ela ajuda ela dá escalabilidade ela ajuda ela ajuda ela potencializa muito potencializa você vê por exemplo pega a história da HSM né logicamente outra perspectiva outra perspectiva mas é uma referência mas se você for ver bem você pega esses negócios tradicionais que são feitos da mesma coisa sempre ou seja o evento era sempre feito da mulher que recebeu os participantes e dava o caixão e dava o cafezinho mas nunca ninguém pensou em acompanhar o customer o customer a jornada do cliente da hora que ele sai da casa dele não é que é a hora que ele chega no cliente da hora que ele sai da casa dele a gente a HSM ela tem essa marca maravilhosa até hoje não só por causa dos grandes nomes que ela trouxe mas nós introduzimos o conceito de serviço aqui dentro entendeu naquela época nós tínhamos tecnologia não não tínhamos mas bastava a gente entender a jornada do cliente e começar a fazer logicamente hoje você consegue fazer de uma maneira a tecnologia escala mais mas não adianta você pensar em resolver o problema só pensando em tecnologia que você não vai resolver então aí vem maravilhoso e aí vem o cerne da sua questão é o seguinte o que precede a solução é a visão não é a tecnologia primeiro eu tenho que ter a visão sobretudo orientada a jornada do cliente como eu posso criar valor e aí sim aí sim hoje a tecnologia nos permite fazer coisas inimagináveis no passado porém a tecnologia é meio ou ela pode se ponencializar ou já existente ela pode se ponencializar o desastre é como essas empresas de telefonia que mandam robôs ligar várias vezes por dia para as pessoas e até uma delas foi processada agora porque o seu robô ligou 30 vezes para o único cliente 30 vezes à noite então a gente tem que tomar cuidado ela é meio ela não é fim só que o que acontece Marcelo é que hoje é um meio onipresente então hoje o potencial que nós temos na mão é incrível mas o que precede a solução é o pensamento estratégico jornada do cliente análise da demanda minhas capacidades como eu uso a tecnologia para potencializar isso bora lá que provocação boa da Letícia por que não foi a Nokia que fez o iPod essa é uma história boa temos um episódio muito legal onde a gente fala os motivos da inovação não ser bem sucedida os 5 motivos da inovação não dar certo e falamos um pouco sobre Nokia por isso que a Letícia manda essa pergunta aqui a Letícia Reis olha eu tenho uma perspectiva a Nokia ela era uma empresa exemplar em inovação referência mas ela tinha um foco muito centrado na inovação orientada ao produto ela não tinha uma perspectiva mais abrangente acerca da jornada do cliente de todo o potencial derivado das mudanças do comportamento do consumidor tanto que a Nokia não foi capaz a despeito de ser líder em celulares não foi capaz de desenvolver um smartphone competitivo ela não desenvolve por que? porque ela está muito orientada ao desenvolvimento do seu produto central eu me refiro aqui especificamente a divisão de celulares da Nokia então com essa visão muito orientada ao produto central você fica muito focado na melhoria incremental aí veio a Apple lá com o Steve Jobs falou legal esse negócio de celular aí mas as pessoas vão cada vez mais usar esse equipamento como porta para acesso ao mundo inimaginável gigantesco que é a web tanto que aquele vídeo que você mostra é bárbaro no lançamento do iPhone o Salibão mostra um vídeo onde o Steve Jobs fala sobre o teclado não faz sentido esse teclado é muito grande eles estão lá você queira ou não tira esse teclado e ele vem com a tela touch esse tipo de pensamento lembrando que esse pensamento do iPhone ele foi derivado da experiência com a iPod esse tipo de pensamento seria difícil na Nokia porque ela estava muito focada no desenvolvimento do seu produto e faltou o entendimento mais abrangente da jornada do cliente com certeza falta o entendimento do ecossistema no qual ela estava inserido que entrava aí os desenvolvedores ela não conseguiu ver os desenvolvedores ela também não entendeu a tecnologia né Sandrão que estava vindo por isso que é tão importante hoje você ter um motor 2 para identificar as tecnologias que estão vindo para saber o que você faz né Sandrão puta sacada né Salibão que o motor 2 é uma forma de eu ter uma anteninha aí ó o que que está rolando que eu posso jogar no 1 porque no motor 1 você não consegue você tem que entregar resultados Sandrão excelente excelente e Salibão a história do desenvolvedor é ótima né realmente ela não enxergou o ecossistema e não enxergou que havia uma camada de desenvolvedores com o potencial de trabalharem para ela sem serem contratados por ela né e no final todas essas empresas tradicionais elas morrem ou se colocam em situações bem difíceis porque elas fazem as mesmas coisas durante o tempo demais fazem bem as mesmas coisas durante o tempo demais Nokia celulares é um caso clássico melhorando a teclinha melhorando aí vem uma ruptura aí vem por isso que é tão importante de motor 2 hoje motor 2 já não é mais escolha ah eu não acho motor 2 já não é mais se você não tiver motor 2 você pode até vencer agora mas no futuro você está comprometido ele é o futuro e como você falou esse futuro cada vez mais próximo né Salibão não é um futuro de 20 anos é um futuro de 3, 4 né é isso aí vamos para a liderança vários conteúdos sobre liderança aqui eu vou unir três perguntas Salibão para que a gente possa discutir o mesmo tema então é assim ó Fabiano Campos quais três maiores qualidades Fabiana Campos quais três maiores qualidades que deve buscar para um indivíduo ser um líder de equipe Jorge Ivan qual característica essencial do líder atualmente e Bruna Lima o que é necessário em termos de formação para ser executivo então as três falam sobre qual que é o perfil do líder da atualidade e como eu desenvolvo eu vou começar e você vem com a sua perspectiva no livro de liderança disruptiva a gente insiste numa tese que para nós é central que é a diferença entre liderar e gerir um negócio ao longo de todos os anos nós nos acostumamos como líderes e eu me coloco nesse mesmo contexto a sermos ao invés de líderes sermos sobretudo gestores o gestor gerencia o negócio o líder lidera pessoas então quando eu falo na formação mais ampla de um líder eu devo refletir sobre duas perspectivas centrais uma ter um escopo um repertório importante de conhecimento técnico para gerir o seu negócio é uma falácia essa história de que o líder não deve se envolver com questões operacionais porque que eu vejo como falacioso esse tema porque se eu não dominar as questões operacionais eu não consigo liderar as pessoas então eu tenho que ter um conjunto de conhecimento técnico de competência um repertório perdão um repertório de conhecimento técnico para ser um exímio ou uma exímia gestora então esse é o conjunto de competências técnicas e do outro lado competências socioemocionais porque você tem que ser hábil em liderar pessoas empatia escutativa técnicas de abordagem né se colocar no lugar do próximo entender que o foco do líder não é fazer aquilo que tem que ser feito pelo colaborador é dar as condições para que ele faça com excelência o líder só se legitima quando as pessoas reconhecem a sua liderança então eu tenho ao mesmo tempo que eu tenho um conjunto de capacidades competências técnicas eu tenho competências socioemocionais e para finalizar muita muita inquietude curiosidade né querer sair do status quo porque isso vai te mobilizar a encontrar soluções necessárias para o seu negócio isso é uma visão assim mais abrangente né Salibão é coisa né qual o papel da empresa cuidar dos seus clientes cuidar das suas pessoas né qual o papel do líder é cuidar das suas pessoas cuidar dos seus clientes e cuidar da tecnologia como é que tudo isso resolve vai juntando e uma coisa né Sandrão maestro e aí dentro você tem várias coisas eu me preocupo muito com aquela coisa qual é a melhor qual é a mais importante quais são os dois deve ter que tomar muito cuidado porque se não se você fizer isso você vai focar naquilo você vai esquecer o todo é que nem o corpo humano se perguntar qual é a parte mais importante do corpo humano é a cabeça é o fígado é o coração tem toda a empresa nada mais é do que um grande ecossistema vivo né Sandrão sem dúvida tem uma coisa tem relação a outra então cuidado com essa qual é a mais importante né Sandrão a gente tem o hábito de ter essa perspectiva da bala de prata quando na realidade é um contexto complexo e a gente tem que se preocupar com o todo por isso que eu gosto muito dessa nossa visão da parte de pessoas liderar pessoas e da parte do negócio gerir o negócio com uma atitude que te leve adiante aí você vai colocar sua caixa de ferramentas você vai montando e aí Salibão olha só essa questão aqui que foi o Robson Rezende que trouxe um tema central né ele pergunta como a gente vê do ponto de vista estratégico as quatro gerações trabalhando juntas depende da da empresa se a empresa entende que é um conflito e trata como se fosse um conflito você vai ter conflito o Salibão é danado é isso aí você vai ter conflito se você encara isso com uma coisa bacana né do novo ensinando pro velho faz encontros né faz a mentoria reversa um mentorando o outro né cara você tem uma empresa indestrutível né Sandrão um batismo um encontro de gerações se você bota assim eu já vi empresa com gerência de recursos humanos pra geração 1z gerência de recursos humanos pra geração y pode ser gerência de recursos humanos pra geração x cara é uma bagunça cara não tem jeito você tem que o papel do líder e da líder é botar todo mundo remando junto pegar todas as suas forças e remar junto se um jovem tem algum problema em trabalhar com uma pessoa mais velho esse cara não pode estar na empresa e vice-versa se um mais velho tem um problema em trabalhar com um pai jovem não pode estar na empresa é simples assim né cara mas essa sua fala é muito boa eu vejo assim né hoje nós escolhemos ter uma boutique mas eu eu me aproximo de muitos jovens né onde eles me pedem muitos conselhos eu também peço muitos conselhos pra ele você não é fantástico fantástico se não fosse essa moçada eu não saberia o que fazer no palco hoje dando uma palestra entendeu e como expande nossa mente exatamente mas a sua olha o salibão deu uma referência aqui assim é ouro puro tudo depende de como você encara é se você vai entender como um conflito vai ser um conflito se você entender que é um encontro vai ser um encontro aquela empresa com quatro cinco gestores de recursos humanos pra um cada geração você imagina como é que a a reunião desses gestores olha a minha geração tá fazendo as seguintes inteligências a minha também tá a minha quer isso cara você quebra a empresa fragmentação não tem uma ideia unificadora bárbaro muito bom o Mamute pergunta dessa coisa de construção de marca associada ao fundador aqui tem um tema muito interessante que a gente tem falado muito sobre isso esse novo mundo da tecnologia gerou canais de divulgação como não haviam antes antes um líder pra se expor ele tinha que ir pra mídia massiva pra um canal de tv de grande circulação um canal de tv de grande audiência um jornal uma revista de grande circulação hoje ele tem uma bazuca nas suas mãos que são as redes sociais com isso nós vimos a evolução o surgimento de líderes que são verdadeiros superstars influenciadores digitais qual que é o limite eu digo o seguinte Mamute primeiro tem que entender que o líder de uma organização é seu principal porta-voz então faz sentido ele se expor nesses novos meios de comunicação pra fortalecer mensagens que são importantes e fundamentais pro público interno e externo o limite disso tudo é o ego eu sempre uso a seguinte perspectiva essa exposição tem que criar valor para o negócio se essa exposição só está criando valor pro indivíduo aí nós temos alguma coisa errada e quando acontece isso quando o ego alcança um porte maior do que ele deve ser e a pessoa começa a desenvolver iniciativas pra afagar o ego esquecendo a organização que é o mais relevante né Salibon Sandro durante a minha jornada eu tive a oportunidade de conviver com todos os tipos de líderes e eu digo o seguinte você pega por exemplo a Apple eu vi o Tim Cook falando ele falou assim olha a sala do Steve Jobs está intacta está intacta as coisas dele estão intactas o material dele está do mesmo jeito ele está lá do último dia que ele estava lá ele está lá por quê? porque ele é um baita de uma referência pra todo mundo Sandro entendeu? é um cara que criou você viu o número de milionários que a Apple faz um filho de um amigo meu nos Estados Unidos com 23 anos ficou milionário com a Apple trabalhando como desenvolvedor entendeu? então a Apple teve duas Apples uma que ele quase quebrou depois ele veio e construiu essa empresa a maior empresa do planeta cara, como é que você vai não ter a imagem do Steve Jobs em volta, né? agora você tem empresas eu convive com empresários cara, que eram todo mundo babava pelos caras mas o cara era me, myself and I né? vem a mim vem a mim aí você perguntava sim muito conhecido, né? cara, até hoje eu não sei quem é o número dois dele sim e muito conhecido muito admirado então a gente tem que tomar muito cuidado com esses líderes que foram muito bem líderes pra ele e pra família deles e não pra todo mundo e pra empresa é, pra empresa até que ele fez a empresa durar mas era uma era uma coisa servida todo mundo servia pra um cara se enriquecer eu gosto mais da divisão né? da troca de riqueza e de tudo não poderia concordar então depende muito tem uns que você quer esquecer Sandrão tem uns que você quer ficar lembrando o resto da vida pesadelo exatamente é que nem a Intel imagina se você vai poder esquecer um Andy Grove Jamais 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 Puta, hiperconcordo né? Você pega a China que a gente tem estudado bastante sobre o ponto de vista de cultura cara eles fizeram um exercício pra esquecer o mal de Setúdio inclusive as estátuas dele foram tudo pro saco entendeu? e trouxeram de volta um filósofo chamado Confúcio lá nos não sei quantos centenas de anos antes de Cristo milenar que tinha uma sabedoria uma coisa de futuro uma coisa de de riqueza e trouxeram pra dentro então tem que tomar cuidado que aí você lembra quais são as suas referências né? muito bom a última sobre liderança o Lux Araújo comenta como aplicar gestão e liderança estando na base da pirâmide Lux a liderança não tem a ver com hierarquia a liderança não tem a ver com o cargo que você ocupa tem a ver com a influência que você tem em outras pessoas tem a ver com a escolha que as outras pessoas fazem em lhe acompanhar em lidar a aprovação pra você influenciar a vida delas então você tá liderando sempre e é uma escolha que você faz então não importa se você é um analista um supervisor um diretor um CEO você tem condições de exercer um comportamento que lhe permita liderar as pessoas por meio do seu repertório conhecimento comportamento influência todos nós em algum momento lideramos alguém na nossa vida mesmo não tendo o papel de chefe aliás o contrário é verdadeiro tem pessoas que tem hierarquicamente papéis de chefia mas que não são líderes são chefes beleza salibão aqui nós temos duas sobre SG uma do Kutney que fala podemos falar mais sobre SG e a outra do Flávio Casimiro que ele comenta na nossa experiência quais são os passos que empresas de diversos setores podem tomar para se tornar verdadeiramente boas para a sociedade veja Kutney e Flávio nós temos um programa só sobre SG que nós exploramos esse tema que a gente pode trazer então recomendo que você navegue por esse programa que a gente estressou bastante essa história justamente compartilhando essa visão é modismo o que é modismo e o que é crível agora o que a gente pode trazer para você é um elemento que o Salib sempre comenta nas nossas conversas hoje nós vivemos na era do E e não a era do O ou seja nós temos a convicção que é possível ter e termos evidências concretas sobre isso empresas que criam valor econômico ao mesmo tempo que criam valor social então na realidade essa busca pela interseção do aspecto financeiro com o social é um imperativo para qualquer empresa ou organização e felizmente temos observado cada vez mais isso como realidade né Salibão com certeza e agora temos um elemento adicional dentro do SG porque o SG sempre foi ligado a questão ambiental ligado a questão das pessoas continua sendo importante e o próprio financeiro nós temos a tecnologia hoje eu estou cada vez mais horrorizado de como a tecnologia pode ser usada por mal ou como a tecnologia pode ser usada erroneamente fazendo com que seus robôs liguem para milhares de pessoas importunando então para mim entra no SG você não acha? não tenho nem dúvidas questão de privacidade questão de furto assim ética não há dúvida há uma nova ética se formando com a tecnologia o líder tem que ser o guardião dessa ética mas dá uma olhada no podcast vocês vão curtir essas teses agora tem uma um conjunto reta final um conjunto de questões aqui abertas para a gente ir discutindo a Ana Martins Salibão olhando para daqui a cinco anos quais três grandes desafios de gestão o que você acha aí? olha se você souber Ana eu te dou um milhão de dólares como diz o próprio Yuval Harari o que vai ser daqui a 20 anos eu não tenho a menor ideia com certeza a gente vai ter cada vez mais a tecnologia dentro das nossas vidas nós vamos ter que ser fluentes nisso aí porque quem não for fluente vai ser engolido por ela e a questão humana tem tecnologia e humanidade indo lado a lado a gente não pode esquecer a humanidade nessa história né Sandrão são duas questões que você pode já abraçar o high tech e o high touch o consultor consultivo pergunta como nós enxergamos o papel do contador na gestão das empresas é fundamental é um agente fundamental para a evolução das empresas a única provocação que a gente faz é que muitos profissionais continuam tendo uma visão tática e não estratégica né quando o contador está no coração da organização mas ele continua emitindo DARF é exatamente não precisa mais emitir DARF hoje todo mundo qualquer que seja sua profissão qualquer que seja sua profissão dentro do POP né Sandrão as pessoas tem que entender o que está acontecendo no mercado para estar certo não adianta o contador tocar aquela cabeça lá de trás que vai acabar prejudicando a empresa ainda mais que a empresa agora precisa alocar recursos para o motor 2 essas coisas olha que oportunidade você vai fazer isso na contabilidade olha que oportunidade o contador ser um agente que ajuda o cliente a desenvolver para onde vai a alocação dos seus investimentos ter um olhar crítico sobre riscos mas não ser um emissor de DARF aí a tecnologia já acabou com isso né ninguém precisa de emissor de DARF o que é Wayne Colombo o que é temporal na gestão Wayne grande amigo grande amigo é ele faz parte dessa minha geração de amigos novos amigos Sandrão ótimo assim que é bom você sabe que essa nova jornada uma das coisas que eu mais tenho gostado a criação desses novos amigos que nem a Marise que nem o Thomas gente da melhor espécie puta gente muito bacana e o Wayne é um deles apesar de estar com ele só uma vez fisicamente olha que coisa mas não foge da pergunta do Wayne que é atemporal na gestão nós escrevemos nós escrevemos nós escrevemos no livro o que as escolas de negócio não ensinam principalmente sobre a perspectiva do Peter Drucker e do Theodore Leavitt e mostrando que algumas coisas não valores não continuam qual é o negócio qual é o seu negócio what business are you in e tantas outras coisas jobs to be done eficiência operacional continua essencial exatamente o líder hoje tem que ser um curador né Sandrão porque as vezes você pega um pensador que andou muito bem lá nos anos 80 você não pode jogar todo o pensamento dele no lixo você tem que saber a curadoria o que que vale o que que não vale Sandrão porque o trabalho que eles tiveram para desenvolver esses pensamentos foi muita coisa Sandrão que arrogância então olha Wayne leia o capítulo que as escolas de negócio não ensinam o último capítulo e o episódio que nós falamos do Drucker que é o nosso best seller aqui o episódio onde a gente comenta o pensamento do Drucker né Salibão que é incrível que a gente vai no imutável tá lá né o Drucker é danado né Salibão ah e vamos fazer um episódio fique atento já é o próximo episódio onde a gente vai desvendar também o pensamento do Filipe Kotler ah mas mudou mudou o marketing mudou mas você não pode abandonar o cara que construiu as bases que nós conhecemos o marketing né tem que navegar por tudo isso aqui ó uma pergunta do Doug Ribeiro se você assumisse a diretoria comercial de uma rede de franquias o que mudanças você evitaria inicialmente Doug eu não faria nada antes de fazer um diagnóstico da situação primeiro passo é ter um bom diagnóstico porque se você não faz um bom diagnóstico você não consegue ter um plano perfeito então antes de ir pra ação faça um bom diagnóstico da situação atual analise qual é o modelo adequado pra você ir adiante com esse negócio e a partir daí gradativamente ó é uma maratona não é corrida de 100 metros então planeja onde você quer chegar mas vai focando em sprints pra aos poucos você desenvolver melhorias até chegar no ponto fundamental onde você almeja se você fizer uma ação muito abrupta com rupturas você pode perder a mão e não conseguir evoluir como você deseja beleza lembrando quando você vai entrar nessa questão tão delicada traz alguém de fora traga o Marcelo Scher traga o Marcelo de Muzio também pra pessoas que tenham olhar pra várias empresas especializadas especializadas cuidado com algumas coisas você precisa ter gente que conhece não tenho dúvidas não tenho dúvidas Salibão não tenho dúvidas Salibão Sandro Caetano meu chará ele falou que se inspira em você como se destacar com tanta concorrência Salibão se você tá falando num nível pessoal eu acho que tem que ser obstinado tem que adorar o que você faz você tem que andar com caras que nem o Sandrão aqui que são inquietos que puxam a gente pra níveis que a gente nem imaginava você tem que ler você tem que estudar você tem que fuçar você tem que ir tirar o bum da cadeira e ver as empresas se possível ver empresas fora do Brasil também não tem assim uma bala de prata você tem várias coisas mas eu acho que você trouxe a inquietude como uma perspectiva central e é aquilo que a gente sempre fala por mais que seja um clichê é você ser a melhor versão de você mesmo todos os dias exatamente e Salibão a gente fala do conhecimento quando você começou a HCM quando eu comecei a estudar pra estudar uma empresa entender um pensador cara você tinha que ir lá pros Estados Unidos eu tinha que ir numa biblioteca hoje em dia Salibão tem TED tem conteúdo tem tudo quando a gente trazia o Michael Porter as pessoas nem sabiam a foto dele não sabiam não sabiam nem a imagem do cara eu já te falei que eu achava que o Kotler era um livro não tem jeito quando o meu sócio Harry naquela época perguntou nosso tempo que trazer o Kotler mas ele tá vindo ele existe ele tá com 57 anos muito bom olha só o Edgar comenta eu sou do ramo moveleiro não escalável já que faço tudo com o sustento da minha família eu devo mudar de ramo já que eu não consigo mudar meu mindset de jeito nenhum você tem que mudar seu mindset é lógico que é possível mudar o mindset vem com a gente aqui a gente só fala é só sobre isso você quer estudar um pouco melhor o livro da Carol Duick não existe nada que não é escalável não existe e outra o mindset o livro da Carol Duick é muito bom se você quiser se aprofundar sobre essa história o livro da Carol Duick o mindset que ela fala do mindset fixo e o de crescimento vai te ajudar mas não muda de ramo muda a sua cabeça traz um repertório novo e faz esse trem escalar porque como o Salibão falou tudo é escalável algum jeito dá às vezes você pode ter um negócio que não seja escalável pra ter outro que seja escalável não falamos da Ambev? do Salibidas não é escalável o Zé Delivery é opa sacou? ó repertório mas vem com a gente que você não repete de ano Salibão olha essa do Fred aqui é ótima essa é a sua cara né meu? Fred Araújo se mantém mar calmo controlado ou mergulhar em mar turbulento desconhecido lembro que você tem um slide disso os dois os dois motor 1 e motor 1 e motor 2 o motor 2 geralmente são áreas desconhecidas pela empresa imagina quando o Ambev começou isso eles tinham a menor noção do que vender alguma coisa que não fosse Ambev imagina pra um vendedor do Ambev vender salgadinho entendeu? era inconcebível esse tipo de coisa então você tem que ter um equilíbrio emocional pra você domar o motor 1 e você tem que abrir tua cabeça pro desconforto né? ser confortável com o desconforto é isso que eu lembro lembra que você uma vez você me comentou o grande lance isso faz tempo o grande lance da atualidade é você estar você comentou estar desconfortável confortável no desconforto se preparar pra navegar permanentemente em mares turbulentos é sobre isso né? agora você tem que ter o equilíbrio nesse processo pra conseguir ter sustentabilidade que se não ninguém aguenta toda essa estrutura abrir, abrir, abrir e não consolidar né? é um desafio bastante grande né? principalmente pro líder pro dono de uma empresa né? você ter que andar no presente e no futuro ao mesmo tempo antigamente você podia só focar no presente e alguma hora pegar alguma coisa que vai te levar ou você precisa então a exigência mental é bastante grande a ambidestria é bastante grande porque ela altera a mente né? e aí você tem que trabalhar nela é e conta com a gente aqui pra te ajudar nessa jornada porque com referências a gente consegue contribuir com uma perspectiva melhor o pessoal da Energy Atmosphere como é o nome? Energy Project como levar o fruto de uma pesquisa acadêmica pro mercado? essa é uma excelente pergunta aqui no Brasil a gente tem um problema de muitas pesquisas acadêmicas serem tão específicas tão específicas que não são entendíveis pelo grande público e aí você distancia a academia do negócio que é um dos motivos de sucesso do Vale do Silício americano né Salibão? quando ele juntou a academia Stanford sobretudo Stanford Berkeley também né? mas sobretudo Stanford do negócio explodiram as ideias não tem nada mais poderoso do que uma boa ideia uma base uma base científica atrás é isso aí só que eu tenho que traduzir então traduza de uma forma clara sobre a perspectiva do seu interlocutor e aí a academia tem os desafios no academicismo que é difícil o entendimento eu tenho um mestrado acadêmico e eu tive um grande desafio quando eu saí do meu mestrado acadêmico que eu estruturei a minha tese acadêmica pra escrever dez livros com o Salibão porque no livro eu não posso ficar preso a todas as amarras acadêmicas senão eu não vou ter fluidez da leitura essa é uma boa metáfora utilize uma lógica orientada a seu interlocutor não aquilo ao seu conhecimento sacou qual que é a diferença? como eu faço aquela pessoa entender o efeito desse negócio eu vou ter que partir da característica do que eu tô entregando com benefício é tipo what business are in sabe? como eu atendo uma necessidade latente com a minha tese você não vai falar sobre a estrutura o arcabouço teórico você vai falar olha isso aqui vai te ajudar nisso seguramente você vai despertar atenção e olha procura ver como o Stanford faz isso porque acho que todas as grandes universidades nenhuma conseguiu fazer tão bem isso de misturar a parte acadêmica com a prática sem dúvida como o Stanford fez quantas empresas foram criadas o próprio MIT também MIT também em Boston é que a Stanford consegue mais lá no empreendedorismo está ali bom penúltimo inovação no mercado imobiliário Ricardo Cláudio o que você me diz? eu diria pra ligar pro nosso amigo Romeu Romeu Bussarello maior inovador da indústria da indústria que eu conheço Sandrão as possibilidades são enormes hoje a tecnologia nos traz tantas possibilidades você literalmente quando você tem um imóvel você consegue sentir você vivendo desse imóvel antigamente você não conseguia fazer isso você tinha uma visitinha e nada hoje você consegue ver você dormindo lá dentro você fazendo coisas você vendo tua casa fazer isso então agora se você for vendendo do mesmo jeito que sempre venderam que por incrível que pareça continuam fazendo isso aí você está morto duas outras referências pra você meu caro Rausi do nosso amigo Ale Frankel que é um motor 2 da vida dele mas da Vitacom estuda o modelo e negócio da Rausi e a gente tem estudado muito o quinto andar como experiência de análise da jornada do cliente o quinto andar ele não vende o alugo imóvel ele está centrado na jornada do cliente em todos os pontos de contato ele consegue criar algum valor acho que aqui você também tem referência e se quiser segue nosso amigo Romeu Bussarello deve ser arroba Romeu Bussarello arroba Bussarello última pergunta Salibão parece brincadeira essa pergunta do nosso amigo aqui o Carlos Matheus parece que ele levantou a bola pra gente mas já que ele levantou nós temos que marcar o gol como montar um workshop que realmente gere valor ao cliente e atrai ao público eu vou falar como a gente monta o nosso muita persistência muita orientação ao cliente quando a gente monta o presente esse que eu comentei agora em outubro né workshop inovação de ruptura na prática qual que é o pressuposto pra gente montar esse conteúdo as nossas capacidades os nossos conteúdos diferenciadores mas mais do que isso qual é o problema que eu vou resolver daquele participante ele não quer ouvir sobre ciência de foguete ele não quer ouvir como a gente chega em Marte ele não quer ouvir de abração na árvore ele quer ouvir como eu viabilizo a minha inovação por isso que quando a gente escolhe convidados a gente não quer só convidado que dá show cênico peraí o cara fez ambev lá o Bruno quais são as dores o que que pegou o que que não pegou é trago alguém que resolveu algum problema importante olha pro cliente em cima disso você montou uma emenda pra criar valor ao cliente nós já falamos isso toda hora nós não aceitamos fazer um evento aonde o cliente não fica satisfeito nós simplesmente não aceitamos e graças a Deus isso acontece tanto que a gente garante 100% se a pessoa não tivesse 100% satisfeita nós devolvemos a inscrição dele nunca tivemos que fazer isso mas a gente faz questão de falar isso nunca tivemos que fazer isso mas se quiser a gente faz nós já estamos no 15ª edição da imersão os workshops de inovação a gente vai pra quarta terceira edição felizmente o NPS 98 99 mas assim seja obcecado por entregar valor ao participante do evento e se você tiver alguma dúvida faça como o nosso a garantia total e não tem letra miúda se alguém chegar e falar vi tudo isso e não gostei pode mandar sua conta eu mando o Pix na hora beleza? aliás aproveitando se você desejar participar do nosso workshop inovação e ruptura na prática estamos montando a última turma a última turma do ano pra inovação só vai ter mais um nesse ano a última turma do ano todo baseado no nosso livro a estratégia do motor 2 tá aqui o QR Code faz sua aplicação é um grupo restrito de pessoas e aí não é que a gente vai mostrar não, a gente vai te ajudar a construir o seu motor 2 projeto impecável né Salibão? só aí nós respondemos Salibão deixa eu ver 34 perguntas o programa até ficou um pouquinho mais longo mas nós cumprimos nossa meta aqui Salibão e vários temas né? logo logo nós vamos ter mais abrir pra perguntas aliás nós estamos sempre abertos isso que eu até te sugeri se você quer fazer sua pergunta faça sua pergunta e nos próximos programas a gente abre um canal um bloco só pra responder perguntas pode fazer e mais uma vez gostou desse conteúdo? tá legal? dá o seu like aqui dá o seu curtir porque você vai ajudar o algoritmo a empurrar cada vez mais esse programa é a nossa edição cumulativa de um ano quem sabe dois, três, quatro até o pessoal curtir aqui e nós continuamos nessa jornada né Salibão? com certeza Salibão é uma edição especial que livro você vai sugerir pra turma cara? André, eu estava na semana passada nos Estados Unidos e eu adoro ir lá na Barnes & Noble a última livraria que restou do mundo físico e eu encontrei essa beleza aqui chama de AI Savvy Leader quer dizer um líder que entende o impacto da inteligência artificial como tomar o controle e fazer a inteligência artificial fazer onde mistura conceitos da inteligência artificial e conceitos das pessoas da parte humana da parte humana é muito bacana aqui ó é um livro escrito por David de Kramer é muito publicado pela Harvard Business Review Press que é uma excelente editora lá da Harvard e com endossos fantásticos eu confesso que eu não li o livro inteiro ainda mas eu estou na metade e estou fascinado então para aqueles que querem entender a liderança do ponto de vista da inteligência artificial isso aqui ó de AI que é AI Inteligência Artificial Intelligence Savvy significa a pessoa que consegue maestrar né traduzir orquestrar é orquestrar consegue que domina né que domina né dominar que consegue dominar então é recomendo demais esse livro aqui acabou de vir dos Estados Unidos você teve ao longo desse um ano 53 indicações de livro Sandrão depois perguntei por que eu estou careca 53 indicações de livro Sandrão eu tinha alguns fios de cabelo quando entrei nessa jornada sem repetir nenhum muito bom Sali bom parabéns pelo um ano do nosso programa parabéns pra vocês pra nós dois que venham mais dois três cinquenta cinquenta cem enquanto tiver tempo enquanto tiver tema para falar nós vamos estar aqui né e quando tiver pessoas interessadas no nosso conteúdo nós estaremos aqui o nosso maior prazer não tem preço nós fomos agora num evento nessa semana as pessoas falando podcast as pessoas fazendo grupo de cumbuca puxa vida isso não tem preço então enquanto nós estivermos criando valor a gente continua na jornada é os livros é o podcast é as redes sociais é a nossa vida beleza obrigado por nos acompanhar e continue acompanhando que estamos no segundo ano da temporada até mais abraço tchau tchau Legenda Adriana Zanotto